Lutar! Construir reforma agrária popular! Lutar! Construir reforma agrária popular! Mais uma vez, lutar! Construir reforma agrária popular! Fabiana Braga é daquelas jovens que gosta da vida no campo e de pensar no bem comum. Mas ela sabe que é um mundo mais justo, humano e igualitário. Um de seus sonhos não será construído por uma pessoa só. Mas sua participação nas lutas coletivas e populares está lhe custando a liberdade. Fabiana está presa desde novembro de 2016, apenas por ser integrante de um movimento social. A jovem participa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, onde coordena o coletivo de mulheres e participa do coletivo de juventude do acampamento Dom Tomás Balduino, em quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Fabiana sabe que lutar por um mundo mais justo não é fácil. Assim como sabe que não é fácil plantar sem ter um pedaço de terra para cultivar e morar. Passou parte da sua infância em diferentes acampamentos do MST, onde aprendeu a trabalhar na agricultura. Até tentou trabalhar em outras áreas, mas a saúde, a saudade do campo falou mais alto. Aos 18 anos saiu da casa da mãe e foi morar com uma prima na cidade. Dois anos depois decidiu voltar a trabalhar com a agricultura. Junto do seu marido Felipe, foi morar no acampamento Dom Tomás Balduino, onde construíram um barraco de lona e trabalhavam coletivamente com as outras famílias do lugar. A prisão de Fabiana nada mais é do que uma tentativa de enfraquecer a luta popular. A jovem foi presa na chamada Operação Castra, ação da Polícia Civil do Paraná, que quer castrar a atuação do MST na região. Há anos, o movimento reivindica a justa distribuição de terras griladas pela empresa Araupel. Fabiana está presa presentivamente por ser mulher, uma mulher de luta. Lutar! Construir reforma agrária popular! Lutar! Construir reforma agrária popular! Lutar! Construir reforma agrária popular!